O que é o destaque de uma célula? Uma div, uma janelinha que se abre quando a gente passa o mouse por cima de algum elemento Para apresentar alguma informação adicional sobre aquele elemento, isso é um tooltip Então vamos começar essa nossa aula de hoje destacando todas as nossas TDs Para a gente ver como é que isso funciona Na aula passada a gente já viu como é que funciona a função hover Que é utilizada exatamente nessas situações Então vamos selecionar todas as TDs E vamos chamar a função hover Que recebe dois parâmetros Um para quando o mouse está sobre o elemento E outro para quando o mouse sai de cima do elemento Então vou colocar aqui uma primeira função para quando o mouse se encontrar em cima sobre o elemento E uma segunda função que vai ser chamada quando o mouse sair de cima do elemento Então quando o mouse estiver em cima do elemento O que nós queremos fazer? Queremos destacar essa célula Afinal nós estamos acessando todas as TDs Então como é que eu destaco a nossa TD? Pego a nossa TD Pego a nossa TD e adiciono a nossa classe CSS de destaque E como é que a gente desmarca essa célula E retira o destaque quando a gente sair de cima dela Então eu novamente encontro a nossa TD E removo essa classe que destaca ela Então está aí Essa aqui é a função que vai destacar as nossas células Então está aqui Quando eu passo o mouse por cima de uma delas Elas se destacam agora Agora e o nosso tooltip? O que é o tooltip? É aquela janelinha que eu comentei para vocês Que vai apresentar alguma informação adicional Como é que eu adiciono um elemento dentro da nossa TD? Podemos utilizar o método aqui Ou append ou prepend Vou colocar aqui o método prepend Para adicionar no início E o que é que eu vou adicionar no início? Uma div Então vamos adicionar Uma div Com essas informações adicionais Essa div Ela vai estar utilizando uma classe que eu preparei Chamada tooltip Vamos dar uma olhada nessa classe Uma classe simples Que define a largura dessa div Define o page, a margem, uma borda Uma cor, uma cor de fundo Então Um estilo simples E dentro dessa div A gente vai colocar aqui um texto Testando Nosso Primeiro Tooltip E quando nós tirarmos o mouse de cima desse elemento Nós precisamos também remover esse tooltip Vamos ver como é que está ficando sem a remoção Então sem a remoção Toda vez que eu passar o mouse por uma célula Ele apresenta Mas não remove Então vamos fazer o trabalho de remover Para remover um elemento que tem uma determinada classe Basta procurar todos os elementos com aquela classe Tooltip E acionar o método A função remove Da nossa biblioteca jQuery Vamos ver agora o efeito Ótimo Quando eu passo o mouse por cima da célula Ele apresenta o tooltip Quando eu saio de cima de uma das células Ele remove todos os tooltips E apresenta o próximo Está perfeito o funcionamento Só que vamos Melhorar um pouco mais esse exemplo Porque por enquanto Esse exemplo ficou muito, muito simples O que eu quero apresentar aqui agora? Eu quero apresentar O título da coluna na qual eu me encontro E o valor da célula Que eu estou selecionando Vamos fazer isso? Vamos montar aqui um script Para mostrar então essas duas informações O título do cabeçalho E o título da coluna E o título Ou o texto que está dentro da célula Que nós estamos acessando Para isso agora Eu vou percorrer novamente Todas as THs Da nossa tabela Então dentro da tabela Nós temos o nosso cabeçalho T-head E dentro dele As nossas TRs e THs Então as THs Elas representam aquelas células Do nosso cabeçalho Agora para cada uma dessas células A gente vai percorrer elas Utilizando um for each aqui E vamos utilizar aqui uma função Que nós já vimos na aula passada Que nós já vimos na aula passada Recebe a posição dessa célula Na interação E com essa posição eu consigo saber Qual é a posição do elemento Então N Que representa a posição do elemento É igual à posição dele mais 1 Como é que a gente descobre o nome dessa coluna O nome da coluna A coluna É esse elemento Então o texto dentro da coluna Representa o título dela Então Text Se eu recuperar o texto que está lá dentro Eu vou recuperar aquele valor Eu vou recuperar esse valor aqui De cada uma das células É o texto que está dentro de TH Então esse aqui É o nome da nossa coluna Agora sim Agora a gente pode buscar todas as TDs Que estejam na mesma posição Dessa TH Que representa o título Dessa coluna Para a gente poder fazer novamente Esse vínculo aqui Utilizando a função hover E enfim Colocar aqui dentro O título da coluna Então vamos copiar esse código daqui Vamos colocar esse código aqui dentro Ele vai ter que mudar um pouquinho Porque agora não é mais TD Agora na verdade a gente vai precisar Encontrar aqui Todas as TDs Que estejam naquela Posição Vamos procurar aqui primeiro Dentro de todas as TRs As TDs Que estejam Na posição Do nosso título Então está aqui Aí sim Agora eu posso colocar aqui dentro Do nosso Tooltip Eu posso colocar O nome da nossa coluna Então vamos mudar um pouquinho Esse texto Coluna Então vamos colocar aqui O nome da coluna Nome coluna E agora A gente pode também pegar o texto Dessa TD Como é que a gente pega o texto da TD? Nome Célula Célula Então vamos colocar aqui O nome da célula Vai ser igual A célula onde nós estamos Ponto Text Agora eu consigo pegar o nome da célula Então coluna E Célula Estão aqui Perfeito Vamos ver se funciona Então está aí Coluna Direção Célula Geo a raiz Perfeito A gente ainda pode melhorar um pouquinho mais Esse exemplo A gente pode Por exemplo Ao clicar em cima dessa célula Geo a raiz Ele marcar todas as células Aliás Todas as linhas Que tenham esse registro Quando eu clicar em cima de 2010 Por exemplo Ele marcar todas as linhas Que tenham O valor de 2010 Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos voltar aqui no nosso código E aqui Onde a gente Executa Essa função Rover A gente poderia também Vincular A essas TDs Poderíamos vincular aqui Um manipulador de eventos Então Se nós já estamos dentro da célula Dentro da TD Para colocar o manipulador de eventos Então só clique Quando ele clicar em cima dessa TD O que nós vamos fazer? Executa uma função Que vai fazer o seguinte Primeira coisa É Desmarcar Essa TD Que está destacada A gente tem que desmarcar isso E também precisamos Remover o tooltip Quando ele clicar sobre esse elemento Depois A gente vai buscar todas as TRs Que contém esse texto Que tem dentro da TD E marcar Então vamos lá Inclusive a gente pode até começar Dessa etapa Vamos buscar todas as TRs Que existem aqui dentro Todas as TRs Dentro de T-Body Isso é importante Que contenham Conténs O texto dessa célula Então Se em algum lugar Seja Dentro da TR Ou Em uma outra TD Em qualquer TD Dentro da TR Que ele encontrar O Nome da célula Ele vai marcar Essa TR Então para marcar a TR . AddClass Destaque Vamos ver aqui o resultado Vamos passar o mouse Aqui por cima Cliquei Ele marcou todas as células Que tinham Gela Reis Escrito Vamos passar o mouse Por outro aqui 2000 2010 Está aqui Então está aí Está funcionando perfeitamente Só que Ele não está removendo A marcação Que foi feita anteriormente É isso que a gente vai ter que fazer Agora Então agora Antes de fazer a marcação Vamos remover A marcação Que já tinha sido feita Em um outro momento Se é que Se é que foi feita Então Se foi feita A gente vai remover A classe de marcação E vamos também Remover O Tooltip E aí o nosso código Vai ficar bem mais funcional Então vamos lá Gela Reis Olha aí Vamos Drama Marco as outras E desmarco essa primeira Perfeito Então temos aí Uma marcação Inteligente Aí Das nossas Linhas Com base Em uma seleção Que a gente fez De uma célula específica Então Espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje Vejo vocês aí Pessoal Na próxima aula Até lá Até lá Tchau